Bom dia, gente. Então, tô chegando agora do trabalho e vim diretamente pra academia, tá bom? Hoje eu vou me inscrever na minha academia, que antes eu estava. E se eu conseguir, eu filmo um pouquinho pra vocês do treino. Mas treino de superior, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí meu café da manhã, que eu levei o iogurte proteico e tomei um caputinho de soja lá no trabalho. Tomei água e só. Esse foi meu café da manhã e até agora eu não comi mais nada, eu não almocei. E geralmente, quando eu faço esse turno, eu não almoço, eu faço um jejumzinho. Tanto é que eu já perdi cinco quilos. Infelizmente, né? Porque eu perdi, mas não foi porque eu quis. Eu não gosto de ficar tão seca assim também. Então é isso, bora pra academia. Com o barulho da panela de pressão, né? Aqui tô fazendo um pouco de arroz. E aqui tem carne com cenoura e batata. Depois eu vou mostrar pra vocês. Comidinha bem gostosinha, bem caseirinha. Olha aqui, gente, ó. Minha comida pronta. Que delícia. Bom, gente, então, depois daquele almoço que eu mostrei pra vocês, do arroz com a verdurinha, eu não consegui gravar mais nada porque eu tava cansada do trabalho e não tinha tanta coisa pra fazer em casa, apesar de que eu tava cansada. Então eu pensei de continuar o vídeo hoje, tá bom? Hoje já é outro dia que eu tô em casa e aí eu vou continuar pra vocês. Então eu mostrei um pouquinho do treino lá. Então foi isso. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu perdi 5 quilos. Então não é muito legal, né? No caso, é bom emagrecer, mas não tanto assim em pouco tempo. Mas enfim, eu emagreci bastante devido ao trabalho, devido ao problema da alergia. Eu passei muito mal ultimamente. Então vomitar demais também faz com que você perca peso e músculo, né? Que não é muito legal, como eu falei pra vocês. Então agora eu estou fazendo um almoço. Vou mostrar pra vocês também. E eu estou fazendo, gente, aqui um feijãozinho com linguiça do Brasil, que eu tenho congelada, que eu trouxe. Então vou fazer um feijão normal com linguiça. É tipo a feijoada, mas não achei feijão preto, aí vai esse mesmo. Já treiturei alho e cebola, falta eu colocar azeite, refogar tudo. Enquanto isso, eu vou assistindo aqui o vídeo da Thalita. Thalita Ferraz, eu amo os vídeos dela. Eu assisto hoje em dia, eu assisto pouquíssimas youtubers, mas ela é uma das minhas preferidas. E estou também dando uma limpada no forno com esse produto aqui, mas eu não gostei muito não, gente. Aqui, ó. Estou limpando o forno, estou limpando a forma, que está bem engordurada. Então quero dar uma limpada aqui e vamos ver se vai sair. Queria perguntar pra vocês se vocês querem vlog do meu Natal, porque vai ser aqui na minha casa esse ano. Então eu vou ter que fazer tudo. Na verdade, eu já fiz uma lasanha de espinafre com ricota. Vai ser bem assim, leve, mais ou menos, como primeiro prato. E como segundo prato, a gente vai fazer uma picanha, mais fryer com batatas, tá bom? Então vou mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui a minha casa, que eu dei uma mudadinha pouca pra vocês verem como é que ficou. Falar pra mim se vocês gostaram. Eu coloquei, gente, os quadrinhos, né, como eu falei pra vocês. Troquei as almofadas, coloquei dourada e verde. E troquei também as cortinas, que eu coloquei essa dourada. Olha, coloquei ali também, só que aquela ali eu tenho que dar a passada. Porque aquela ali é nova e a outra não, porque eu já tinha no quarto. Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Eu abri por causa do sol, e vocês também poderem ver, mas eu vou dar uma passada nela daqui a pouco. E aí minha casa tá assim, pro Natal. Se vocês quiserem vídeo, tá, eu coloco pra vocês. Vamos ver se eu coloco esse vídeo e esse vlog ainda hoje pra vocês, que hoje é dia 23, tá bom? Organizei tudo ali, dei uma retocada na parede, que esses dias eu fiquei doente, eu fiquei com coronavírus. Daí eu não fui pra trabalhar, e aí dei uma organizada na casa, quando eu conseguia fazer alguma coisa. Ali tem uns presentes, que eu empacotei, que eu arrumei. Então, minha mãe veio ontem, limpou tudo da casa, tá tudo arrumadinho. Gente, esse vídeo não vai ser do dia todo, tá bom? Porque eu já tinha gravado outro dia, então eu vou continuar. Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês aqui, mostrar aqui o almoço, o que eu vou fazer. E a gente vai sair, que eu tenho que comprar um presente pra minha mãe. Porque, na verdade, aconteceu uma coisa horrível com a gente. Então, assim, eu tinha comprado um telefone de presente pra minha mãe, né? O Galaxy S23, que eu queria dar pra ela no Natal. Só que, infelizmente, no lugar do telefone chegou outra coisa. Chegou bolinha de Natal e uma cover de um iPad, que eu não pedi. Daí, já tem quase uns 20 dias que a gente tá tentando resolver isso. Eles não devolveram ainda meu dinheiro, entendeu? Eu tô bem revoltada, porque assim, eu trabalho lá e eles sempre falam que o cliente é em primeiro lugar. Mas, na verdade, não é verdade. Que, no final das contas, a Amazon é sempre em primeiro lugar e ninguém é em primeiro lugar. Nem o trabalhador e nem a pessoa que consome os produtos. Daí, pra não deixar passar em branco, porque o celular, eu vou pedir assim que eles devolverem o meu dinheiro. Não deixar ela passar em branco, sem nada, de presente de Natal. Eu vou comprar um perfume pra ela, né? Tanto ela vai ver esse vídeo. Não sei. Enfim, espero que ela não veja. Vou comprar um perfume pra ela, de presente, pra ela não passar em branco o Natal. E vou mostrar pra vocês aqui também o meu panetone que eu recebi do Amazon. Olha, esse aqui foi o panetone que eu ganhei do Amazon, como trabalhadora. Ele tem dentro, quer dizer, não é um panetone, é um Pandoro. Aí tem um chocolatezinho e uma creme de avelã. Aí eu vou deixar pra abrir outro dia, porque eu já abri aquele ali da Bauli, que eu tenho que terminar. Então eu vou fazer aqui, terminar de fazer o almoço, daqui a pouco a gente se vê. Oi povo, tomei banho. Tô decente, agora a gente veio aqui no centro comercial. Comprar o regalo, que é presente. Aliado. Vamos lá. Bora ver se eu achar alguma roupa decente aqui pra me usar na ceia de Natal. Porque eu tô sempre com a mesma coisa. Ih, isso aqui é próprio de Natal. Olha que legal, gente, essa loja. Tudo de Natal, é um museu. Pra criança. Comprei minha roupa de Natal. Agora vamos na perfumaria. Tá cheio de gente. Bom, gente, então dia seguinte eu vou finalizar o vídeo. Eu esqueci de finalizar. Praticamente, eu não filmei mais nada pra vocês. Porque aconteceu um pequeno acidente. Eu bati a roda do carro num passeio. Eu fui na casa da minha mãe visitar ela. E eu sempre estaciono ali, só que assim, eu sempre passo beirando aquele passeio. Mas aquele dia eu tava mexendo no celular, né? Coisa que não se deve fazer, nunca. Mas como o carro tava parando e eu tava indo pro estacionamento. Aí eu peguei o telefone e tava escutando a mensagem. Fiquei distraída, assim, sabe? Eu tava normal, mas eu tava distraída. O telefone tava no tripézinho do carro. Então assim, não tinha perigo. O problema é que eu fiquei distraída. Aí o que aconteceu? Bati no passeio. Mostro pra vocês a foto. Quebrou, arrachou a roda. E aí estragou um pouco a parte de metal da roda. E aí eu tive que trocar dois pneus. Porque um pneu só daquele que eu tenho. Que é daquela marca continitada. Pra trocar uma roda só, ia chegar só sábado. E hoje é domingo. Natal, né? Daí tem Natal no meio, essas coisas. Não se sabe se ia chegar realmente sábado. Eu preciso do carro pra viajar. Terça, que a gente vai em montanha. E depois de final de semana, a gente vai passar o ano novo lá em Mantova, né? Então eu precisava do meu carro. Porque com a rodinha de reserva, você pode rodar 80km de horários. Então, a mulher falou. Olha, se você quiser, tem que trocar as duas rodas. E aí tem. Eu tenho em casa, na loja. Essa marca aqui que chama Good Year. Não sei como é que fala. Aí eu peguei aquela que tinha. Que é esportiva igual a minha. Mas eu tive que trocar duas. Infelizmente. Daí eu peguei a minha outra roda, né? Que eu tinha mais. É o meu pneu. Vou ver se eu consigo vender pra alguém. Não sei pra quem. Mas enfim. Mas pelo menos eu não deixei pra eles. De graça. Enfim. Daí não tinha mais nada pra filmar. Porque aconteceu isso com o Sem Clima. A gente foi na oficina. Eu fiquei bastante tempo lá. Pra trocar esse pneu. Esses pneus. E é isso. Eu queria finalizar o vídeo. Hoje eu tô gravando outro vlog pra vocês. Criado a ceia de Natal. Finalizar o vídeo. Pra colocar hoje. Que era dia 24. Então eu só vou colocar dia 26 desse vídeo. Ou é dia 25. Vou ver direitinho que de colocar. Pra vocês. Tá bom? Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.